A verdade que eu busco Eu só quero um pouquinho de tudo Eu sei que isso é muito, é quase absurdo Você pensa que assim eu me ludo E toda a vaidade não passa de um voto A vitória é possível É dançar com gigantes e não ser esmagado Os troféus que eu espero São seu riso sincero E o seu sono ao meu lado Eu só quero um pouquinho de tudo Eu sei que isso é muito, é quase absurdo Você pensa que assim eu me ludo E toda a vaidade não passa de um voto Eu sei que isso é muito, é quase absurdo Eu sei que isso é muito, é quase absurdo Se inscreva no canal Se inscreva no canal